A Prefeitura de Pato Branco iniciou os serviços para a substituição de mais de 6.200 lâmpadas de vapor de sódio, as luminárias tradicionais por equipamentos que utilizam tecnologia LED. A ação iniciou pelos superpostes dos trevos de acesso ao município e nos bairros Frarom, Morumbi, Parque do Som, Pinheirinho, Santo Antônio, São Francisco e Sudoeste. Em sequência, a ação segue para bairros da zona sul do município. Está sendo investido R$ 3.526.037,00 entre aquisição de equipamentos e mão de obra, sendo que R$ 1.546.296,00 são provenientes de termo de cooperação técnica, firmado entre o município e as centrais elétricas brasileiras, por meio da Procel Reluz, promovido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica da Eletrobras. O restante é contrapartida do município, com recursos arrecadados com a contribuição de taxa de iluminação pública. Atualmente, aproximadamente 25% da rede de iluminação pública de Pato Branco já conta com a tecnologia LED. Atualmente, o município é o município de Pato Branco.